Os socialistas ganham as eleições na Espanha e mantém a maioria absoluta. Roberto Carlos faz show em Los Angeles e lota o teatro. A turnê de Roberto Carlos pelos Estados Unidos. Depois do sucesso em Nova York, o rei lota o teatro em Los Angeles. Todos os ingressos do Amfiteatro Universitário foram vendidos. A orquestra era do maestro Eduardo Laggio, mesmo que acompanha Roberto Carlos no Brasil. O cantor apareceu feliz e fazendo graça e agradeceu em espanhol. Depois, cantou a primeira música. O público gostou muito quando Roberto Carlos cantou Onde Está Você, em espanhol. Eu preciso saber O que será Depois do show, Roberto Carlos recebeu nos camarins os fãs americanos. E a surpresa foi a presença dos colegas brasileiros, como Sérgio Mendes e, olhem só, Fafá de Belém.